Fala aí rapaziada, seus mitos, vamos jogar hoje aqui um free for all de orces, vocês estão vendo aí botando um free for all de scout de ax e muitos me pedem aí pra gravar com a orces, vamos jogar com ela aqui cara, entrei bem no finalzinho, finalzinho não né, mas quase no meio do free for all aí E aí velho, essas travadinhas tá enchendo, vadinha tá enchendo o saco cara, no começo, sempre, todo começo de partida o shadowplay tá dando isso aí velho, lançou atualização hoje, eu tenho que atualizar, vamos ver se vai melhorar isso aí, ó já pesquei um, eu entrei agora brother, salve aí tesão 07, é nóis brother, entrei agora mano, vamos dar um salve pro cara aí, vamos lá Nossa, não tô achando ninguém mano, ó quando eu acho, vou recarregar a arma, o azar viu, salve mano, ó o cara ele matou, haha, nossa errei, nossa ainda tomei, deixa eu ver como é que tá esses pontos, cara é complicado ganhar esse for all velho, se eu tivesse de fuzil talvez ia dar, porque você desliza e dar HS, mas de sniper não dá pra fazer tanto ponto assim, porque não dá pra, é difícil dar gasto de sniper né E já tá no metade cara, falta só 150kg pra acabar a parada, mas vamos tentar assumir a melhor colocação possível aí, vamos ver aqui até onde a gente consegue chegar Tem cara nas costas aqui Mano, eu não tô dando sorte velho, esse cara tá nascendo, tô nascendo num lugar que não tem ninguém na parada velho Opa, não quei o perna de um ali Igual eu falei mano, ruim da OSS é questão de bala velho Tão de ponto que eu fiz seguido e não vou conseguir ganhar a parada mano, entrei no final ali e vai ser foda Se eu tivesse de fuzil ia ser GG, mãe Ah, agora eu errei o kick velho, errei o tempo ali, mas a OSS realmente é uma sniper muito boa pra você treinar aí o seu kick scope É uma sniper, eu acho assim, como é que eu posso falar, uma sniper leve Bem GG mesmo, dá pra você bater de frente com a sniper de warbox, mas ela perde um pouco na questão de cadência, mas... O scope dela é top mano Bem gostoso de jogar com ela, e o ruim dela também é essa questão de 5 balas né mano Isso meio que incomoda um pouco, mas a scout também tem isso Agora... Você vê, nossa pina também mano Dá umas balinhas da hora, mas dá que... Mano, vocês viram pra onde eu deslizei, a mira deu aquela... Subiu lá pra... Pum, papum Tem um cara ali em cima, velho, não é bom ficar muito com mira aberta de foral não, porque... Nossa, nossa, eu mereci morrer brother, valeu Te errei parado, aí eu mereci morrer mesmo Ai, depois o scope no primeiro eu fico nervoso mano, aí já... Tem que trabalhar mais nisso cara, a fase quando não tá boa... Olha mano, agora morreu velho Olha lá, o kit scope dela é GG velho Bem bacaninha mesmo Vamos que vamos velho Conta aí, como é que tá aí rapaziada, vocês tão jogando pra caralho nas férias aí, que mais que vocês tão jogando Ó, agora dá um cheirinho assim velho Se eu tivesse estado um pouquinho antes aí, eu acho que ia dar pra eu ganhar esse fiforal ainda hein, mesmo esse de sniper ali Mas GG cara, curto perder fiforal não, mas GG, foi relâmpago essa Perdi pro Wilson, vai Ah, o Wilson vai Mas GG mano, precisão ficou cavalo hein velho, 78% de precisão Ficou top velho Então é isso aí, se você gostou do vídeo Esse vídeo aí foi relâmpago né velho Vídeo de 3 minutos, sei lá, foi um vídeo... Achei top mano, assim, achei que foi legal Espero que não tenha bugado, porque tem uma bugada cabulosa aqui na parada Mas é isso aí pessoal, vou ver se eu começo a postar 3 vídeos por dia também Quando eu for postar um vídeozinho mais rápido assim Já dá aquele like aí, dá aquela compartilhada Bora pegar 21k de inscritos aí, xana que é nóis Essa camuflagem dela aqui é top, eu comprei na outra conta mas... Vou comprar aqui não velho, achei muito caro velho 12k em skin de arma de GP velho Acho muito caro mano, falar a verdade Se é de GP tinha que vir de GP né velho, se não vinha 2k de cash, sei lá Tamo junto pessoal, salve para todo mundo aí, salve para o segundo da parada É nóis, fui!